Oi, Fineses! Bem-vindos ao Momento de Expressão. E hoje, o que é cultura? Ou o que se tornou cultura dentro da nossa cultura, né? Tem vezes que eu trago o assunto aqui chato, difícil, mas hoje eu vim trazer um assunto que não sei se você é da classe artística ou conhece algum artista. Já percebeu a mesma coisa aqui? Vamos ver se vocês perceberam. Gente, eu sempre perguntei sobre isso aqui nas minhas entrevistas. Soltava de um tom mais sutil, né? Então, ele cura em câncer na casa 10. Então, o que isso quer dizer? Sou uma pessoa que usa comunicação, né? Pra usar de uma doçura pra poder que a pessoa me entregue o alvo. O que eu quero. E eu sempre perguntei, eles nunca me deram, assim, uma resposta mais contundente, assim, mais incisiva. Por que que todo mundo é querido e amado? No teatro, no cinema, principalmente no teatro, você sempre, você pergunta de alguém, ah, fulano conhece tal pessoa em comum? Ah, sério, fulano é maravilhoso, é querido, é amado. Eu me lembro que ano passado, agora, 2023, o Zé Celso morreu. Grande artista, mas não, grande artista mesmo, que também tinha defeitos. O Raul Cortez, inclusive, ele até falou que já teve problemas com ele em relação ao ordenado, a pagamento, porque a Bruna Lombardi tinha feito até uma pergunta, se era porque ele tinha feito um grande sucesso, talvez mais do que ele. E eu me lembro que o Raul Cortez falou assim, isso é só ele que vai poder responder. Mas, e quando ele morreu, o Zé Celso, todo mundo perguntou pra ele, todo mundo ficou, ah, um grande amado, muito amado. Teve um artista, gente, eu comecei a rir quando eu vi nos comentários, assim, um grande artista, que eu não vou falar o nome, colocou no comentário, muito amado, quando o Zé Celso morreu. Eu queria entender, não sei se a política, eu acredito que é a política, assim, do amado, né? Porque todo mundo na classe artística tem que ter uma certa diplomacia um com o outro, e aí fica aquela coisa do, ah, fulano é um amado, fulano é um querido. Gente, eu não tenho problema nenhum, eu, aí eu, Bruno Finazzi, tenho problema nenhum de não falar que eu não gosto de outra pessoa, né? Ou quando eu não falo, eu me calo, eu me reservo o direito de me calar, de não falar nada, tanto positivo quanto negativo. Mas agora, o do querido e do amado, força, né? E eu acho que é uma cultura muito, muito forte dentro do meio artístico, essa cultura do querido e do amado. Outra coisa, todo mundo é crítico teatral, tá? É, fulano foi numa peça de tal pessoa, um artista foi numa peça de tal artista, de outro artista. E aí a peça, aí o outro artista, em questão, que tava sendo prestigiado, que estava ensinando a cena, né, termina, foi muito querido, foi muito amado. Talvez você cheguei por isso, né? E tirou foto com todo mundo e tal. E aí a pessoa vai lá, faz aquele texto desse tamanho, e vai lá e fala que o cara é um amado, é um querido. E é maravilhoso. Gente, não estou falando aqui que eu também não já falei, que eu também não faço questão sobre análise, sobre o que eu vi da peça, e sobre indicando ou não, né? Estou falando sobre uma crítica comportamental dentro de uma classe. E aí você interpreta como você quiser. Eu, como faço parte dessa classe, eu tento nadar contra a corrente, eu tento destoar dessa cultura aí, que sempre me estranhei, né? Porque eu sempre, eu era muito bebê, eu ainda me acho muito bebê no meio desses gigantes, assim, de cultura, de intelecto e de político, né? Eu nasci em Brasília, fugi da política, mas quando eu cheguei em São Paulo, eu vi uma política muito mais forte, que era essa política da diplomacia, fulano, a gente sabe que eles não se gostam, a gente sabe que o fulano, né, não vai muito com a cara do outro, e aí fazem toda aquela diplomacia, até porque eles também têm que fazer projetos futuramente juntos, com interesses em comum. Então, acho que tem muito essa cultura do amado, e do maravilhoso, e dessa crítica teatral, que todo mundo faz um para o outro, para prestigiar. Gente, outra coisa, vou aqui fechar com chave de ouro, e aí podem me cancelarem agora. Ninguém da classe artística gosta desse querides e do todes, tá? Mas usam o querides e todes, usam até por ironia, tá? Para poder estar engajado com o movimento, né, com o pronome neutro, que é super respeitoso, como a pessoa quer ser tratada, como a pessoa se identifica. E aí fica muito nessa ironia, né, olá todes, olá querides, claro, seria muita gente aí também falando que adora, que realmente fala assim, né, todo o pronome neutro e conjuga tudo. Mas em geral não, tá? Em geral tem uma ironia, tem uma sátira ali, podem ficar abertos. Bom, acho que é isso, espero que vocês tenham gostado aí, o que é que se tornou cultura dentro da nossa cultura. Não sei se você já observou, mas se você observou, escreve aqui para mim e comenta o que é cultura na sua cidade, o que é cultura no seu trabalho, né, porque isso faz parte, isso é brasilidade, gente, isso é cultura, tá bom? Se inscreva no canal. Tchau, tchau, tchau.